Oito livros para este dia 8 de março, dia internacional das mulheres, um momento marcante e que simbolicamente aqui queremos prestar esta homenagem para as mulheres que estão pelas ruas de todo o Brasil lutando por igualdade, por direitos, pelo fim da violência contra a mulher, seja ela física, psicológica, pelo equilíbrio, igualdade no mercado de trabalho, bandeiras que são tão antigas e ainda infelizmente tão necessárias. E nós homens, o nosso compromisso, o nosso dever é nos solidarizarmos com estas bandeiras que estão sendo levantadas pelas mulheres por todo o nosso país. Então para ti, que chegou aqui no canal Sujeito Literário, te convido a acompanhar estas oito dicas de autoras femininas para que tu possa inserir aí no teu calendário de leituras e se possível ainda nesse mês de março te convido a fazer alguma delas ou mais de uma delas, seria muito interessante depois retornar aqui para o canal e dizer o que vocês acharam nessas leituras. Todas as oito autoras, os oito livros que eu vou te apresentar aqui, elas já vieram para o canal em formato de resenha. E eu começo te falando deste livro aqui, Mara, uma mulher que amava Mussolini, de Ritana Armeni, que saiu no ano de 2022 pela editora Vestígio. É um livro que tem um pano de fundo histórico, fala do vintênio fascista, fala ali da Batalha da Grécia, relembrando algumas questões aqui. A Guerra Ítalo e Tíope mostra todo o contexto desta Itália, o porquê desta população, desse povo italiano ter se apegado a uma ideia, uma proposta de governo em que a hierarquia deste governo, nos níveis mais alto de poder, estavam sempre com os homens, e a mulher ocupando sempre uma posição subalterna, porém enaltecida por estes mesmos homens, como fundamental para a formação dos próximos líderes desta nação, uma nação que estava ali construindo um regime totalitário, um regime fascista, e que aos poucos Mara, Mara Carucci, esta menina, que a gente vai acompanhando ela desde os 13 anos, apaixonada pelo grande líder Mussolini, vai começando a perceber, a se dar conta, ela muito apaixonada também pela literatura, pelos livros, como que este regime tratavam diferentes pessoas com as quais ela também convivia ali no seu entorno. Então a paixão que ela dividia com a amiga Nádia pelos ideais fascistas, vão se mostrando na prática do que se tratava esse projeto de poder. Um livro fundamental, extremamente necessário, é a primeira dica que eu te dou hoje aqui. E o próximo livro que eu vou te falar é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, um livro que eu gosto demais, um livro que eu pretendo, inclusive, fazer uma releitura, onde a gente tem o pseudônimo da autora, na figura de Rodrigo S.M., para que ela possa tecer duras críticas, o livro lançado em 1977, para este universo literário que é também extremamente machista, um ambiente onde parece, até hoje, mas naquela época acredito que fosse ainda pior isso, que os homens são os únicos capazes de criar inspirações poéticas em relação a tudo aquilo com o qual eles se defrontam no cotidiano, no dia a dia, e construir grandes personagens, estruturar grandes narrativas. Ela trata disso, mas de forma paralela ela nos apresenta a figura de Macabea, é uma das personagens mais inesquecíveis da literatura nacional, esta nordestina retirante, que vai viver no Rio de Janeiro, na casa de sua tia, que se defronta com uma série de questões de ordem existencial, o sofrimento mesmo desta mulher ao viver numa cidade grande. E aí essas narrativas correm de forma paralela, porque esse pseudônimo, digamos assim, de Clarice Lispector, o Rodrigo S.M., ele vai ter, seria o alter ego da autora, ele vai ter ali um olhar em relação a Macabea, ele vai construir todo um imaginário em relação a ela, e ele vai falando, vai tecendo comentários em relação a esta mulher, que ele se defronta na rua, se ele não sabe exatamente quem ela é, nem como é que ela de fato vive, nem nada disso, mas ele vai imaginando e construindo ali uma série de elementos poéticos, líricos, em relação à vida e ao sofrimento desta mulher. Mas, em paralelo, a gente tem a narrativa da própria Macabea, aí em primeira pessoa, ela narrando a sua experiência de vida, de 19 anos, é uma mulher muito sofrida, que vai se defrontar com a doença muito cedo, com a miséria muito cedo, com as perdas muito cedo, com a violência, com a maldade humana, com a dificuldade de tentar conseguir ter algum tipo de prazer na vida, quando tu estás condicionada a uma situação em que tu não podes te colocar, primeiro por ser mulher, segundo por ser uma retirante nordestina, mas te colocar no mundo de forma a poder vivenciá-lo, experimentá-lo com tudo aquilo que ele oferece para quem, em primeiro lugar, for homem, e em segundo lugar, tiver poder aquisitivo. É um livro incrível, um livro demais, assim, para além da conta, acima da média, e que vocês podem acompanhar a resenha completa do canal. Inclusive, eu fiz dois vídeos sobre este livro, um numa parceria com o pessoal do canal Conta Comigo, na Universidade Federal de Pelotas, onde eu faço uma resenha curta e disponibilizei aqui no canal para indicar como leitura, e também numa outra resenha que eu fiz também, já mais completa, para falar desse livro por aqui. Dando sequência aqui, eu vou te falar de um outro livro marcante que eu li recentemente, que é um clássico, um clássico do terror, da ficção científica, que é Frank Stein, da Mary Shelley, outra autora fundamental, importantíssima, da literatura universal, que marcou época, que é alguém que precisa ser reverenciado, e eu acho que faço bem trazer ela aqui também, nesta data, para o canal, que vai nos trazer uma história que fala, no fim e ao cabo, da natureza humana, do delírio, da dificuldade que foi para este homem, para este cientista, Victor Frank Stein, porque sim, Frank Stein é o cientista, e não a criatura, o que foi para ele dar vida a uma matéria morta, e o que que envolve isso, dar vida a um monstro, criar um monstro, tornar aquele monstro parte do teu intelecto, da tua capacidade de desenvolvimento, dos teus saberes, das tuas potencialidades, como isso se faz na relação quase que paterna, de colocar no mundo para viver alguém diferente, que não é um ser humano, porém que tem características, sentimentos que se assemelham a todos nós seres humanos, então a gente vai se colocando sempre no lugar deste cientista e desta criatura, que também já não pode viver só, afinal de contas, quem de nós pode viver só? E essa questão da solidão, ela permeia toda a obra, porque a forma como a gente vai conhecer a história do cientista Victor Frank Stein, é num segundo momento do livro, porque ele começa de forma epistolar, com o capitão Walton, no mar, navegando, nada de novo a contar, ele vai mandando cartas para sua irmã Margareth, até que um dia sim, ele encontra algo diferente, algo em que ele percebe que havia uma fuga no mar, ele não consegue ver muito bem, ele vê que passa uma criatura, ele não consegue identificá-la, e este outro homem, que vai acolher no seu barco, que era nada mais, nada menos, que o cientista Victor Frank Stein, em perseguição a este monstro, e aí ele vai contar, então, o Frank Stein, toda a sua história, de ter dado vida a esta matéria morta, e quais as consequências dele ter brincado de Deus. É um livraço, um livro genial, de uma autora magistral, importantíssima, da história da literatura, que também quero te indicar, então, hoje aqui no Sujeito Literário. Vou te falar de um outro livro aqui, fundamental para o dia de hoje, o livro da Clarice Fortunato, da Vida nas Ruas, ao Teto dos Livros, ela que hoje é professora, doutora na Universidade Federal de Santa Catarina, e que viveu em situação de rua, com a sua mãe, passando por diversas dificuldades, e ao trazer, ter coragem de trazer o relato da sua história de vida, ela nos revela a história deste Brasil tão desigual, tão injusto, principalmente em relação às mulheres, e, sobretudo, às mulheres negras deste país. Então, ela vai nos mostrando a sua vida, a questão do como que ela conseguiu aos poucos superar uma situação de extrema diversidade, mas sempre deixando um recado muito claro que aqui nós está se tratando de uma exceção e não de uma regra. Então, desconstruindo o discurso, essa falácia, da meritocracia, e mostrando que o Brasil real é feito de violência, é feito de exclusão, é feito de desigualdade, é feito de muitas chagas que, principalmente, as mulheres negras do país têm que carregar, e Clarice Fortunato, como uma ótima professora que é, nos ensina isso através de nos contar a sua história de vida. Que livro importante esse? Fica mais essa dica para vocês. E outro livro que vai na mesma linha do livro da Clarice Fortunato, e que eu separei porque eu não podia deixar de falar para vocês na data de hoje, é o livro Olhos d'água da Conceição Evaristo. Vai mexer com as estruturas de poder da sociedade brasileira, porque vai nos apresentar nestes contos diversos personagens, meninas, mulheres, homens, que são periféricos, que vivem em situação de rua, os invisíveis, aqueles que estão ali, mas que a sociedade finge não vê-los, e que precisam ser reconhecidos e colocados, inseridos em narrativas literárias tão bem escritas como essa da Conceição Evaristo, essa escritora mineira já mais conhecida do que a Clarice Fortunato, porém talentos que eu considero iguais, equânimes aqui, duas grandes autoras nacionais contemporâneas, e a Conceição Evaristo ela tem uma capacidade de colocar o dedo na ferida contra seus personagens, porque estes dramas são dramas que são da nossa realidade e que são possíveis de serem enxergados se houver uma intenção, seja por parte de governos, seja por parte da sociedade civil organizada, ou individualmente, cada um de nós, no nosso cotidiano. Já não se pode mais passar pelas ruas e ignorar aquele menino em situação de rua, aquela menina periférica que teve que se tornar mulher muito cedo, aquela mãe negra que teve que se tornar avó, também, em uma condição, muitas vezes, em que ela ainda deveria estar tendo a possibilidade de estudar, de construir a sua vida e aí sim poder entrar no mercado de trabalho com calma, com possibilidades múltiplas de explorar o seu intelecto, as suas potencialidades, porém, a periferia, a estrutura com a qual a sociedade está formatada hoje, impele a seguir rumos diferentes. E aí a Conceição Evaristo ela tem também toda aquela ancestralidade que ela coloca aqui nestas linhas e que no seu tom, na forma como ela poeticamente desenvolve, cria neologismos aqui, ela nos emociona a cada página com toda certeza. Então, é um livro fundamental, um livro que eu acredito que muitas das pessoas que acompanham o canal já fizeram a leitura e que me lembra não só este como o livro que eu acabei de referir a vocês da Clarice Fortunato, da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, estes dois livros me lembram muito um outro livro que está aí do autor Jefferson Tenório agora em evidência que é o Avesso da Pele que vem sendo perseguido e censurado. Começa aqui em Santa Cruz do Sul no meu estado no Rio Grande do Sul passa também por Curitiba no Paraná e Goiás agora mais recentemente então uma verdadeira caça às bruxas e a gente tem que se perguntar eu já fiz uma postagem no Instagram a respeito disso já trouxe um short também de um vídeo falando a respeito nós precisamos nos perguntar por que incomodam tanto literaturas como essa esses argumentos de falso moralismo essas tentativas de subjulgar a inteligência das pessoas que leem é próprio daquelas pessoas que querem cercear a liberdade de expressão e que não conseguem conviver em uma democracia a censura no mês de março é algo que a gente precisa ainda mais enfatizar como um elemento uma forma um subterfúgio horrendo que foi utilizado no pior momento da história do nosso país que foi na ditadura civil militar que completa 60 anos agora em 2024 o golpe militar de 1964 então são livros como esse e como o do Jefferson Tenório que precisam estar sim inseridos no ambiente escolar para que as pessoas possam enxergar a realidade do seu país e que possam essas discussões não serem colocadas para baixo do tapete não que se use de elementos de desculpas para evitar que a gente tenha que se defrontar com esse Brasil real e poder discuti-lo e achar alternativas para maiores condições de políticas públicas voltadas às mulheres as mulheres periféricas sobretudo e mais do que tudo as mulheres periféricas e negras e aí é impossível que a gente não vá lembrar também e é por isso que trouxe para cá para esse 8 de março como uma forma também de te indicar esta leitura caso não tenhas feito ainda do livro quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus obra essa clássica da literatura nacional uma obra da década de 50 onde a autora vai falar da sua vinda para a favela do Carindé em São Paulo ela também mineira então há pouco falei da Conceição Evaristo ela vem se deslocar para viver em São Paulo e aí ela trabalha como empregada doméstica ela acaba se transformando em catadora de material reciclável esse é um trabalho extremamente árduo e ela vai se deparar com a fome vai se deparar com a condição de estar ali com seus filhos em diversos momentos sem ter o que dar para eles comerem sem ter como pensar numa perspectiva de vida pensando até mesmo no suicídio esse livro que é um livro da década de 50 que lá já nos mostrava fila do osso onde as pessoas buscavam o mínimo de alimento como bichos mesmo totalmente abandonadas por parte do Estado sem nenhuma política de combate à fome sem nenhum olhar para a periferia estas famílias estas mulheres chefes de família mulheres negras que tiveram que se reinventar e que Carolina Maria de Jesus representa novamente aqui uma exceção alguém que encontrou nos livros uma motivação para continuar vivendo porém cada uma dessas páginas que a gente se defronta é com essa realidade cruel onde os personagens para além de Carolina Maria de Jesus livros com os quais ela convive mostram o quanto a gente errou enquanto sociedade quanto nós erramos enquanto seres humanos esta é uma obra fundamental esta é uma obra balizar da literatura nacional feminina periférica negra e que ocupa um espaço de destaque certamente para quem acompanha a literatura do nosso país e esses outros dois livros que eu vou te indicar aqui são livros que eu tenho certeza que autoras como Carolina Maria de Jesus utilizaram para desenvolver esse potencial múltiplo e diverso que existe dentro da literatura que é um espaço de acolhimento de fuga muitas vezes dessa realidade que não nos é agradável então a literatura cumprindo diversos papéis com potenciais que são importantes todos eles também o de entretenimento e aí uma figura central eu não podia deixar de citar essa autora aqui clássico né que é a gata Christ com e não sobrou nenhum livro este que tem uma uma história muito singela né tem a figura do misterioso Mr. Owen que vai convidar ou convocar não é só o convite tem umas pessoas que são intimadas dez pessoas para passarem um período de férias na ilha dos soldados e é para lá que nós somos transportados num romance policial onde cada uma dessas pessoas começa a morrer um por um e um poema é deixado ali sempre rimando quando morrem o primeiro o segundo o terceiro a gente fica envolvido com essa narrativa tentando descobrir quem é que está tirando a vida de todos esses personagens e o porquê que essas pessoas estariam morrendo então é um livro que vai te envolver que vai te enterter que vai te colocar aqui numa busca frenética por descobrir quem é este assassino uma obra clássica uma autora enorme dentro da literatura e eu quis trazer como referência também da mesma forma que O Morro dos Ventos Vivantes da Emily Brontë livro esse que é um clássico que é um livro daqueles que está certamente entre os maiores livros na lista de todos para serem lidos aqueles livros que não podem faltar na biblioteca de ninguém e que se justifica através desse romance dessa paixão arrebatadora entre aqueles que foram criados desde a infância juntos Catherine e Heathcliff todo o rancor toda a mágoa todo o ódio tudo aquilo que está envolto na natureza humana e que vai sendo formatado na personalidade de pessoas tão diferentes com o passar dos anos com as experiências que cada um desses personagens vão passando na sua formação na sua transição da infância para a fase adulta e que vai determinar as relações interpessoais seja entre eles seja com outros personagens dessa narrativa mas que fundamentalmente trata da questão das diferenças de classe da questão racial também e de como que os diferentes podem ou não viver em comunhão ou poderiam ainda mais naquele contexto naquela época a partir de elementos que estão para além do que é da relação interpessoal o exterior como que o exterior o contexto as condições históricas socioeconômicas determinam também as paixões humanas e a viabilidade destas paixões até porque todos nós somos seres de carne e osso e estamos sujeitos às mesmas situações sejam de ordem física sejam de ordem emocional sejam de ordem espiritual é um livro fantástico e eu li nessa edição da clássica Zahar edição de capadura que eu recomendo demais para quem quiser fazer a leitura com notas de rodapé que são importantíssimas para uma boa leitura desta obra e assim eu encerro então aqui os oito livros para este oito de março procurei mesclar gêneros autoras mais contemporâneas e autoras clássicas autoras fundamentais da literatura e acho que de alguma forma eu posso estar contribuindo com vocês também porque destes livros todos que citei eles tem a resenha aqui no canal então se despertou o interesse de alguma dessas leituras para vocês vocês podem até lá podem conferir essas leituras ter mais detalhes sobre esses livros e se possível também fazer essas leituras acho que seria bem interessante fica aqui a minha homenagem então ao dia internacional das mulheres trazendo essas autoras fantásticas todas elas eu assino embaixo de cada um desses livros como leituras fundamentais importantíssimas para todos nós e em homenagem a vocês mulheres que acompanham o sujeito literário que excepcionalmente nessa sexta-feira então resolvi gravar este vídeo mesmo que não seja no melhor momento aqui no período da noite com algumas dificuldades técnicas mas valeu o esforço para que eu pudesse levar esse conteúdo para vocês e semana que vem eu retorno para as terças-feiras às 19h já tem vídeo de novo na terça-feira que vem aqui no canal do sujeito literário um grande abraço a todas e a todos que acompanharam este vídeo e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto